Música Elas estão por todos os lados, rindo, brincando. Às vezes só observam em silêncio. Outras buscam espaço. Precisam de tudo, principalmente atenção. E aí, foto! 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 Música 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 Muitas sofrem as consequências de uma economia praticamente estagnada, onde mais da metade da população vive na extrema pobreza. E a situação piorou ainda mais com o terremoto de 12 de janeiro de 2010. A maior catástrofe natural que já atingiu o continente americano provocou a morte de mais de 220 mil pessoas. Entre elas, um terço dos servidores públicos e 102 funcionários da ONU, sendo 20 brasileiros. Um milhão e meio de pessoas foram deslocadas. As ações de socorro e de reconstrução do país, especialmente depois do terremoto, fazem parte do esforço da Missão das Nações Unidas para Estabilização no Haiti, a MINUSTAH, para garantir segurança e desenvolvimento, trabalhando junto com o governo local. Música Creio também graças ao futebol. Um esporte que valoriza a colaboração, o espírito da equipe e a disposição, do sacrifício para alcançar a vitória. O que o Brasil faz no Haiti é justamente isso. Ou seja, ela colabora com o país e com as Nações Unidas para ajudar o povo haitiano em seu caminho rumo ao progresso e ao bem-estar. Música Desde 2004, quando a MINUSTAH foi estabelecida, a ONU e a comunidade internacional investiram bilhões de dólares para fortalecer instituições e recuperar estruturas. Foi com a ajuda da Polícia da ONU que se estabeleceu um acompanhamento nos campos de deslocados para evitar violência sexual. Esse trabalho vem ampliando as denúncias, o apoio médico-psicológico e conscientizando a população sobre a gravidade do crime. No país onde falta energia elétrica e o meio ambiente já foi extremamente degradado, postes com painéis solares foram instalados em Cité Solé. A iniciativa de baixo custo gera energia limpa e traz um pouco mais de tranquilidade para a população. Os brasileiros também coordenam a chamada Feira da Paz, onde 650 haitianos vendem artesanato garantindo renda para suas famílias. A engenharia militar brasileira mantém no país uma usina de brita, cascalho e asfalto que apoia as atividades de toda a Força de Paz. Os soldados também removem escombros, reparam vias, limpam valas, perfuram poços e tratam água. O Haiti beirava a guerra civil em 2004 e hoje vive um clima de segurança. Ainda há passos importantes a serem dados, como a consolidação da Polícia Nacional e o respeito aos direitos humanos. Mas o clima de estabilidade foi recuperado. E com o apoio da ONU, houve troca democrática de poder entre opositores pela primeira vez na história da nação. A presença ostensiva de tropas ainda é necessária. Na capital, só o Brasil realizou mais de 5 mil patrulhas nos primeiros quatro meses de 2013. O apoio às autoridades haitianas se dá também pelo mar. O Uruguai, outro grande contribuinte de tropas para a ONU, é responsável, entre outras atividades, por patrulhar a costa do Haiti e transportar ajuda humanitária em vias fluviais. O ambiente mais seguro vem viabilizando a redução das tropas e possibilitou até mesmo a retirada, em abril de 2013, de um batalhão brasileiro enviado ao país logo após o terremoto. A decisão de reduzir o contingente é em função das melhorias de condições do país. E um dos objetivos agora estabelecidos é o fortalecimento da Polícia Nacional haitiana, do aumento do seu efetivo, do aumento da sua especialização, do aumento do seu equipamento, melhoria do seu equipamento. Em 29 de maio, a ONU comemora o Dia Internacional dos Trabalhadores das Operações de Paz e, em 2013, destaca a habilidade destes profissionais em se adaptar a novos desafios. O cenário de estabilidade que o Haiti vem alcançando com o apoio da ONU ainda requer muito esforço. Nesse caminho, além de militares, estão voluntários da ONU, como Magloar Búfalo Bill. Mais do que trabalhar na reconstrução do país, o engenheiro dedica parte do seu tempo livre a jovens apaixonados por futebol. No Haiti, mais de 9 mil mulheres e homens, civis, policiais e militares de cerca de 50 nacionalidades servem à ONU. Eles trabalham juntos por um país mais justo, onde todos os haitianos tenham uma vida digna e oportunidade para a construção de seu futuro. No mundo todo, 113 mil pessoas de 116 países ajudam as Nações Unidas a manter a paz. Música 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 Música